Saudações aqui a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Meu nome é Robson Silva, sou secretário jurídico da FEMTEC e estou aqui para trazer informação acerca do último ataque que a direção da empresa fez aos trabalhadores aposentados, promovendo o desligamento de aproximadamente 400 trabalhadores em todo o país. O jurídico da FEMTEC, nós entramos com uma ação nacional para poder tentar barrar esse ataque, haja visto que esse ataque é proveniente da Emenda Constitucional 103 de 2019, baseado na reforma da Previdência, e nós estamos usando o argumento basicamente do artigo 7, o parágrafo 1º, que diz que o trabalhador que se enquadra no Regime Geral de Previdência, BNSS, o servidor público, o trabalhador público, ele não pode ser tratado de forma diferenciada do trabalhador do sistema privado. Então, se todo mundo está dentro do mesmo regime, o funcionário público não pode ter aí a sua dispensa decretada de forma totalmente arbitrária. Outro argumento é que nenhum tipo de dispensa pode ser feita sem uma compensação indenizatória. Então, esse também é um outro argumento. E o último argumento que nós estamos usando é, claro, o momento de eleição, que nenhum funcionário poderia ser dispensado nesse momento aí de eleição. A gente tem que entender que isso aqui é um ataque direto do governo federal, feito aí não só aos trabalhadores dos Correios, mas a vários trabalhadores de outras estatais que nós temos que resistir com muita força, porque esses são passos que estão sendo dados para encaminhar a entrega total da estatal brasileira e isso nós não podemos admitir. Então, vamos deixar todo mundo aí orientado, nós já entramos com a ação, com solicitação de eliminar e dizer que todos os trabalhadores devem ficar ligados aí para a gente poder dar as informações aí devidas sobre esse ataque aí promovido pela direção dos Correios. E aí